E no capítulo da Nova Viva Renascer, desta terça-feira, João Pedro pede ajuda a Inácia. Inácia, por favor, você precisa me ajudar para que o pai aceite Mariana. Mas por que eu não iria aceitar Mariana, João Pedro? Você não sabe como é meu pai? Ele é difícil, mas eu gosto muito. Eu sou apaixonado por Mariana. Ele é a mulher da minha vida. Inácia, por favor, ajuda. Eu vou te ajudar, João. Pode deixar. Zinha, culpa José Augusto pela morte de Jupará. A culpa é toda sua, não vou te perdoar. Você vai carregar essa culpa pelo resto da sua vida. Mariana mexe nas gavetas da sala da fazenda, procurando alguma coisa. Só que Inácia a repreende. Inácia que já está no pé de Mariana. Mariana que se faz de boa moça. Mas Inácia pensa. Ela está procurando algo. Ela pode querer algo aqui. Eu vou ter que ficar de olho nessa menina. José Inocencio fica desconcertado por Mariana. E Mariana, muito esperta, percebe que ele está caidinho por Emma. Que confessa ao fazendeiro que é neta de Bermarmino. Deu Cresciano a conselho a José Inocencio a ter cuidado com Mariana. Mas porque tenha cuidado o homem. Escute o que eu estou te chamando. João Pedro se sente extraído ao saber que o pai Inácia já sabia. Muito medo.